Olá meu povo do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for ver o vídeo mais tarde evidentemente, estou voltando aqui a rotina de trabalho, estou indo em Kamaçari, está uns 70 quilômetros daqui para Salvador para lá, para fazer uma visita técnica lá e está voltando na minha correria, ok galera, passei aquele tempo aí de São João aí dando aquela descansada, postei alguns vídeos por lá, hoje peço a vocês carecidamente que dê uma olhadinha lá, dê uma curtida, e agora estou aqui na BR-324, sentido a Kamaçari, o movimento de trânsito está intenso aqui, dos dois lados, sentido Salvador e sentido Beira, e está chovendo, hoje amanheceu tudo dobrado, aqui em Salvador, Mas é isso aí, estou indo lá em Kamaçari, como já reportei, para fazer essa visita, ver lá algumas pendências que ficou lá para resolver hoje ou depois, ok meus queridos, quero agradecer ao novo inscrito aí do canal, um abraço a todos aí, E é isso aí, vamos agora voltar à rotina de trabalho, beleza, vá curtindo aí um pouco a paisagem aí, e não esqueci de dar aquele joinha, Ainda está carregado do outro lado, sentido Salvador, uma hora dessa, já praticamos quase nove horas, são 8h47, beleza, vai ser poucos vídeos de viagem, até regularizar tudo político por aí, beleza, vai ser mais parte técnica aí, é por isso o canal chama de variedades, são várias coisas juntas, Um abraço, que Deus abençoe a todos. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto